Aqui é assim, você está em busca de emprego, quer oportunidades, você que é empresário, tem vagas a oferecer, a gente faz esse intercâmbio. A Essencial Humano Goiânia está oferecendo aí oportunidades para auxiliar de atendimento ao cliente, assistente contábil, almoxarifado, são muitas vagas. Então aproveita a oportunidade, mande seu currículo para talentos.com.br. Tem mais, Global Empregos oferece vagas para estágio administrativo, é apenas uma vaga, mas está aí a oportunidade para você. Mande o currículo para zeila.oliveira.globalempregos.com.br. Tem também a Estilo Gestão Empresarial em Goiânia oferecendo oportunidades para instalador de portas. O e-mail é este, cv.estiloempresarial.com.br. E agora, Satélite Norte Goiânia oferecendo uma vaga para técnico em segurança do trabalho. Qual é o e-mail? Já aparece para você, maicon.severo, arroba satélitenorte.com.br. E todas essas informações estão lá no nosso site, tvsd.com.br.